É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Eu vou sentar, eu vou quicar, com jeito no teu piro Eu vou sentar, eu vou quicar, com jeito no teu piro Com jeito no teu piro, com jeito no teu piro Eu vou sentar, eu vou sentar, vou senta, vou senta Essa aqui vai estourar, tu querendo ou não querendo Então a buceta ela vai descendo, descendo, descendo A buceta ela vai descendo, 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 descendo PENSE, 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 PENSE PENSE, 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 PENSE Esse é o Igor Sanches, o DJ que manda Me manda sentar, tu sonho, me manda dançar, tu sonho Arrastei uma mina linda, com olhos cor de mel E na buceta dela é Vapo, Vapo, Pock, Carl E na buceta dela é Vapo, Vapo, Pock, Carl O gordão do PC vai pegar essa mina linda Vai botar de quatro, vai empurrar O gordão do PC, o moleque é enjoado O gordão do PC, o moleque é enjoado Te leva pro barra que vá pu, vá pu, vá pu Te leva pro barra que vá pu, vá pu, vá pu Te leva pro barra que vá pu, vá pu, vá pu Vai dançando, tirando a roupa, tu gosta de se exibir Tenta pra mim, bota a xereca aqui Senta pra mim, bota a xereca aqui Senta pra mim, bota a xereca aqui Esse é o DJ gordão do PC, o craque da putareia Aê meninas, com vocês, DJ Igor Sanches Esse é o DJ, esse é o DJ Igor Sanches Atividade total, virou pra dar na céu do pirão Tenta pra mim, bota a xereca aqui Tenta pra mim, bota a xereca aqui Tenta pra mim, bota a xereca aqui